Pouca, pouca! Ai, mas para com isso! Ai, para com isso! Agora isso alguém entra e vê. E qual é o problema? Somos noivos, não é? É, qual é o problema? Esse foi o meu balhote. Eu tenho missa cantada e te passas a falar fininho. Mas já te esqueces que eu não é para brincadeiras. Não, não me esqueci. Ai, senta-te lá aí que eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Então com quem estão? A tua patroa foi para a França porque ficou chanfrada da Mona. Não, não, ela foi para a França sim senhor, mas ela não está chanfrada da Mona. Ela não está maluquinha. Sabe como é que são estas pessoas cheias de dinheiro? Elas gostam de ir lá para fora, para as clínicas, descansar, fazer tratamentos de corpo, tratamentos de pele. Vai a sair de lá como novas. Fogo, isso é mesmo para quem pode. Ai, quem me der, amor. Parece que já me estou a ver assim, a levar uma daquelas massagens. Fogo. Ou seja, por isso, amorzinho, conheço estas mãos, estas mãos são mágicas. Não estava a falar delas. Então? Estava a falar de um spa, Carlos. Sabes o que é um spa? Um spa. Era o que eu estava a falar. Tu queres um spa, é? Queiro. Queria ir. Eu posso estar num spa. Um spa, um spa. Spa, spa, spa. Estás a ver? Não precisas ir a França para levar um spa. O que é isso? Maluco. Amor, agora que ela foi para lá, tu vai estar mais folgado, não é? Então não vou. Eu não sei se estás preparado para as minhas visitas, Fatinha. Isto agora vai ser como os antibióticos, é? Oito em oito horas. Enquanto casarmos, vai ser de seis em seis. Ah, maluca. Sabe o que é que eu queria mesmo, mesmo, amorzinho? Diz, amorzinho, diz. Era ter o Tony Carreira a cantar no meu casamento. Ah, nem pensar. Nem pensar, Fatinha, nem pensar. Depois tu ias estar o tempo todo a olhar para ele, e depois tu ias aparecer nas fotografias sempre com o cara à banda, assim, ó. Não. Também posso mandar uma carta para lá, para o clube de faz? Elas podem muito bem falar com ele e ele vir realizar o meu sonho. Sabe o que é que está um estrondo? O quê? Umas duas rebentas. O quê? O meu vestido de noiva. Qual que é que eu lhe dizia à minha beira, Fatinha? Oh, coitada dela. Mas tu também és muito mais bonita do que elas, não é? É, e tu até podias casar só com um lençol, amor. Ou ia ter a mais fácil, para tirar e tudo, não é? Ai, seu Tarazão, Tarazão, Tarazão. A beira vai lá buscar uns amandões, para a gente traçar aqui com as beijecas. Não é que eu ia agora mesmo com o meu noivo ao quarto para lhe mostrar uma coisa? Ei, ias mostrar o que é algo. Uma gravata que comprei para ele. Ah, bem, são maestras de poeias. Olha, podias era ir fazer dois ovinhos cozidos, que é para a gente comer aqui com a cervejita. Vai lá, friendo. Já estou a ver aos quadrados, pá. Oh, filho. Até logo, amorzinho. O que é que tu estavas a fazer para estar naquele, na gritaria? Ela estava com frio e eu esquecia. Ah, quem te põe um cachecolo um dia deste sou eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.